Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuckster Games, voltando aí pra mais um vídeo pra vocês aí galera Dessa vez eu vou estar trazendo mais um jogo aí, estilo 2D aí, tá? Depois do último vídeo aí, do jogo 2000XX aí, eu não sei pronunciar o jogo até hoje Pode ser 20XX, 2000XX, sei lá Enfim, eu estive pesquisando um pouco sobre jogos em 2D, tá? Que nós temos aí disponível no mercado E acabou que eu encontrei um outro joguinho aqui, que é esse aqui ó O Azure Striker Gunvolt Eu fui pesquisar galera, e o jogo também é muito bom galera, muito bom mesmo O jogo é feito em 2D, vocês vão estar vendo aí, tá? Então, antes de falar sobre o jogo, vamos lá Eu vou ter que abrir o Playmobil aqui pra estar mostrando vocês rapidinho, tá? Caso vocês forem testar o jogo aí, tá? No caso eu baixei ele na internet, pra eu ir fazer o teste E o jogo não rodou o som Ele rodou sem som Eu tive que fazer o seguinte, eu vim aqui nas propriedades do Wine, tá? Aqui em áudio E olha aqui, vocês podem estar vendo aqui Eu tive que selecionar a minha placa de áudio, tá? Eu deixar padrão do sistema aqui não foi suficiente Pode ser porque eu estou usando a interface de áudio aqui agora Eu não estou usando mais a minha placa padrão do PC Pode ser que às vezes na casa de vocês ele funcione Mas caso não funcione o áudio, vem aqui e mudem pra placa de áudio de vocês Aplica ok e vai estar resolvido aí, tá? Deixa eu já fechar aqui, vamos lá Minimiza Eu vou abrir o jogo aqui e a gente vai trocando uma ideia aqui Bom, então galera, esse jogo, ele é um joguinho meio diferente Vocês podem ver a tela dele, tá? Esse joguinho que ele foi publicado pela Anticreates, tá? Anticreates E foi desenvolvido pra Nintendo DS E foi lançado em 2014 Em agosto de 2014 E nesse mesmo ano acabou chegando pra... Aliás, no ano seguinte acabou chegando pra PCs aí Ok? O jogo é o seguinte, ele tem uma história meio grande Então eu não vou entrar muito no assunto da história aqui não Porque eu não vou conseguir resumir aqui falando pra vocês Eu vou me embolar todo Mas o jogo, ele é inspirado Vocês vão ver aqui, tá? Ele tá aqui em português Configuração de idioma, vocês podem estar colocando o controle também Acho que eu não vou nem configurar não, vou entrar direto aqui Pra não ficar tão grande o jogo O vídeo Ele é um pouco diferente aqui, galera A disposição da tela, vocês vão estar vendo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu baixar um pouquinho meu áudio aqui Senão eu acabo ficando meio surdo que eu não consigo conversar com vocês Então a tela inicial do jogo é essa aqui Eu achei legal isso aqui porque fica uma segunda tela aqui no fundo Quando eu aperto o botão aqui, olha lá pra vocês verem Ele dá informações nas duas telas E vocês podem também mover as screens Caso vocês queiram É só segurar o alt aqui, tá? Olha lá Tá vendo? Ele... Olha lá, ele vai deixar mover a tela, tá vendo? Caso vocês queiram Olha aqui, ó Viu? Aqui depois segurando o alt pode aumentar, diminuir Fica a critério de vocês fazerem, tá? Deixa eu voltar aqui pra cima Que ele deixa um pouco maior Vocês podem também estar fazendo o seguinte Apertando F5 Ele vai configurar automaticamente as telas aqui Tá vendo lá? Ele tem uns modos de tela E tem a tela em full screen aqui também Aqui, velho Opa Não vai ter full screen? Acho que não vai ter aqui Bom, enfim Deixa eu abrir o jogo aqui pra vocês verem Olha lá, tá vendo? Ele dá uma segunda tela lá embaixo E vai iniciando aqui Eu achei muito legal isso aqui Nessa disposição da tela Deixa eu ver aqui Eu só não lembro que eu tinha visto o modo em full screen Ah, tá aqui, ó E aqui vai ter aquela historinha básica aqui pra gente, tá? O legal que tá tudo em português do Brasil Dá pra ver aí Aliás, minto Ele tá escrito só português no menu Aí eu não sei se Se o jogo é português do Brasil Ou português de Portugal Esse jogo aqui Ao contrário do jogo lá O 20XX, tá? Vamos chamar ele assim Ele é somente local, tá? E somente pra uma pessoa Ele não tem modo multiplayer Deixa eu passar isso aqui Pra uma vez Porque não fica rendendo muito assunto Aí o cara tenta me sacanear ali, ó Tenta me dar choque Só que ele leva ferro Porque o Azure aí O Striker Gunvolt Ele utiliza do relâmpago Sei lá, da energia elétrica Pra poder emitir um pulso ali E fuder com a bicicleta de todo mundo ali Bom, então aqui já começou, tá? Então vamos lá Aí, vocês podem estar vendo, tá? O jogo é em 2D Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui Pra ficar mais tranquilo E aí eu vou falando com a minha equipe Eu não vou render muito assunto aqui Porque eu quero mostrar o jogo pra vocês Eu quero ver se não fica tão grande o vídeo Que eu vou fazer aqui Pequenininho aqui Vamos lá então O pessoal forma os botões aqui Olha lá Ele tem o dash também, tá? E tem o poder dele Esse aqui, ó Tá vendo? E vai enchendo a barrinha ali Vamos lá pra vocês verem aqui, né? É tipo assim A gente marca o alvo Vou falar Ih, foi do saco Não precisa Você marca o alvo Olha lá Pode dar um tiro Se quiser marcar o alvo E usa o poder da Do Anvolt aí pra poder Tá derrotando os inimigos Ao contrário do Do outro jogo lá Esse aqui não tem um carregamento No botão de tiro, tá? É assim, de falta de seguir Caso a gente segure ele Fica num disparo constante Contínuo ali Com A gente já conseguiu Devar os dois de uma vez, né? Vamos pro elevador aqui O mouse tá atrapalhando Acho que esse mouse aqui Ó, parece que eu joguei aqui Mas eu joguei só esse pedacinho Pra gente fazer um test drive aqui, tá? Ó lá Eu uso a própria energia elétrica aqui Pra poder Pra poder ativar Esse aqui, pelo menos por enquanto Ele não dá Ele não tem um dash no ar, tá? Mais pra frente Creio que deve aparecer E assim como Como o outro game Que eu trouxe na semana passada Tá, esse game tem uma jogabilidade Muito, mas muito, mas muito boa Então aí um concorrente direto aí Pro Might Number Nine E também o O Mega Man, é claro Eita 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 Se eu marcar mais de um personagem ao mesmo tempo, a gente consegue dar mais de um hit. Olha lá, por exemplo aqui. Eu acho que tem energia aqui atrás. Não tem energia não. Como é que faz pegar isso aqui? Ah, eu peguei. Eu ainda não entendi aquela coisa das cores. Porque conforme a gente dá um tiro, olha lá, vai mudando as cores, tá vendo? Eu ainda não consegui entender bem o que tem a ver as cores. Apesar é que eu não cheguei a jogar, né? Cheguei a testar o... Cheguei a testar só para ver se ia funcionar. Isso não, não. O que que é que eu vou fazer? Eu já vi. Eu vou aí. Eu libero um portal, né? Que eu acho que eu vou entrar Isso aí Parece que eu atingi o next level aqui, né? Deixa eu ver o que eu quero Aqui, deixa eu ver Eu tenho um segredo Tem cara que eu vou encarar um boss daqui a pouco Opa Deixa eu ver Ah, dito e feito aí Com certeza Com certeza, né? Fica porra Tem um esquema do F1 aqui também Eu não cheguei a entender E Deixa eu ver se Ah, mas é de perto, né? Ele morre Aí, ó Fela da gaita E aí O maií Não, era um boss não Era simplesmente, mas... Ica Não é possível Eu tô bem achando que o negócio era um boss, velho. Puta que lamenta. O negócio é bem mais difícil do que eu pensei. Opa! Ah, eu tô na capinha da beirada aqui também, hein? Se eu der um mole, eu vou puxar. Um escudinho de bicho aí. Fiz energia, velho, cara. Fiz energia, cara. Fiz energia, energia, energia. Aí, cara, ele fodeu tudo, né? Ah, aí eu fui pro saco. Bom, já estendi meu gameplay demais aí, pessoal. Então tá aí o jogo. Era o jogo que eu virei trazer pra vocês, tá? Achei muito legal, interessante aí o jogo. É... O mesmo estilo do Mega Man aí. O mesmo estilo desse outro jogo que eu trouxe semana passada. E também nos lembra muito o Mighty No.9, ok? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e valeu! Um... 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 Obrigado.